E aí pessoal, beleza? ImaSuloHD aqui, mais um vídeo aqui. Então eu queria saber o seguinte, rapaziada, deixe nos comentários os temas que você mais gosta de assistir aqui no canal ImaSuloHD. Qual o seu tema favorito, rapaziada? Você prefere flow, resposta, ataque, bate-volta, um tema que você gosta muito, aquele round histórico que todo mundo lembra, aquele flow encaixado no beat, rapaziada. E você está ligado, né mano, que eu sei que vocês gostam muito de vários temas aqui do canal. E todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal ImaSuloHD. Obrigado a você de coração pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou, ImaSuloHD aqui, rumo aos 600 mil inscritos.